Em sua visita à China, Lula discursou durante a posse da ex-presidente Dilma Rousseff como a nova presidente do novo Banco de Desenvolvimento da China. Lula criticou a dependência do dólar nas operações comerciais e defendeu uma moeda única para transações entre os países do BRICS. Ele também elogiou a criação do novo Banco de Desenvolvimento como uma ferramenta para poder reduzir as desigualdades e destacou a importância de se ter uma mulher liderando um banco global. Lula também afirmou que o Brasil está de volta ao cenário internacional após uma ausência inexplicável durante o governo Bolsonaro e tem muito a contribuir em questões globais, segundo o atual presidente. Ele também criticou muito a forma como as entidades financeiras, como o FMI, agem no empréstimo que eles fazem a países com problemas financeiros. E apesar de falar algumas verdades sobre os vampiros financeiros do mundo, como é o caso do FMI, o presidente apresentou uma solução, entre aspas, muito perigosa. Uma moeda única. Atacou o dólar, afrontou os Estados Unidos em um momento de grande turbulência. E se tudo der errado? Como o Brasil poderá ser prejudicado por essas decisões do atual governo? Fala, meus amigos. Como sempre, é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. Nós vamos comentar um pouco sobre essa visita de Lula à China, as falas dele em relação ao dólar, ao BRICS, a criação de uma moeda única e como isso pode repercutir negativamente para o Brasil. Lembrando que esse aqui não é um canal partidário. Aqui nós não temos político de estimação, nós não levantamos bandeira. Apenas apresentamos os fatos como eles são. Eu convido você a ficar até o final do vídeo para entender todo o contexto e como isso pode ser bastante perigoso para o país. Antes, deixa eu convidar você para fazer parte da família. Se inscreva, ativa o sininho, o comentário aí para ajudar no engajamento. E se você considerar a informação relevante, mande o link desse vídeo para pelo menos um grupo de WhatsApp que você participa. Lembrando, tá? Mesmo com o sinal ativado, não espere o YouTube te notificar. Venha todos os dias aqui a partir das 8 horas da noite conferir. Bom, para começar, o que é o BRICS? Simplesmente é um acrônimo que representa um grupo de países emergentes que estão em desenvolvimento, que é composto ali pelo Brasil, Rússia, Índia, China e também a África do Sul. Ele é caracterizado por sua crescente influência econômica e política global. E está buscando promover a cooperação e o diálogo entre os seus membros em questões de interesse comum, como a economia, a política, o comércio e o desenvolvimento sustentável. O grupo realiza cúpulas anuais e promove ali a cooperação em diversas áreas, incluindo finanças, comércio, ciência e tecnologia. Ah, até mesmo questões culturais. O BRICS é considerado uma voz alternativa em relação ao sistema financeiro e político global, dominado ali completamente por países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a União Europeia. E o BRICS, segundo eles dizem, pelo menos na tese, está buscando promover uma maior multipolaridade nas relações internacionais. A participação do Brasil no BRICS pode aproximar ainda mais a China e o Brasil por meio da cooperação econômica, uso de moedas locais, cooperação em áreas estratégicas, diálogo político e defesa do multilateralismo. E essa cooperação pode fortalecer os laços bilaterais entre os dois países e promover uma parceria estratégica muito mais estreita. Obviamente, se o Brasil souber como usar essa estratégia. Mas nem tudo são flores. O BRICS pode também prejudicar o Brasil. E como? Vou explicar para você. O primeiro ponto é a dependência econômica. O Brasil pode enfrentar sérios riscos devido a sua dependência econômica em relação a outros membros do BRICS. Por exemplo, se a China, que é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, enfrentar uma desaceleração econômica ou uma queda na demanda por produtos brasileiros, e isso pode ter um impacto muito negativo nas exportações brasileiras e, logicamente, na sua economia também. O segundo ponto é a concorrência interna. O Brasil pode enfrentar grandes desafios na competição com outros membros do BRICS, em termos de acesso a mercado e também de investimentos. Por exemplo, se a Rússia ou a Índia estiverem competindo com o Brasil em um mercado específico, isso pode limitar muito as oportunidades de negócio para empresas brasileiras e afetar muito sua competitividade. A outra questão são as divergências internas. Os países do BRICS têm diferentes sistemas políticos, econômicos e sociais, o que pode levar a divergências internas e potencialmente prejudicar a cooperação e coordenação entre os membros. Se houver diferenças significativas nas políticas e interesses dos países membros, isso pode levar a desafios ali na tomada de decisões conjuntas e compromissos, o que pode ter um impacto muito negativo nas iniciativas conjuntas ali do BRICS. Nós também estamos falando de vulnerabilidade a crises financeiras. A interconexão financeira entre os países do BRICS pode aumentar muito a vulnerabilidade de países como o Brasil, que já é bastante frágil, a essas crises financeiras com outros países e também com os membros do grupo. Por exemplo, se um dos membros do BRICS enfrentar uma crise financeira como a queda do valor da sua moeda ou uma grande crise bancária, isso pode ter um efeito contagioso e afetar a estabilidade financeira do Brasil também. Outro ponto extremamente preocupante são as pressões geopolíticas. Essas questões geopolíticas entre os membros do BRICS, como disputas territoriais ou diferenças em relação às políticas internacionais, enfim, tudo isso pode criar tensões e potencialmente prejudicar a cooperação entre os grupos, entre os países do grupo, perdão, e também com outros países que têm problema com outros países do BRICS. Por exemplo, o fato dos Estados Unidos terem essa treta com a China e o Brasil está meio que ali no meio, essa água de privada bate no popô do Brasil também. Ou seja, o Brasil pode ser muito prejudicado nesse sentido. Isso afeta muito a imagem do Brasil no cenário internacional e pode ter implicações negativas em sua política externa. Vocês se lembram quando o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando foi lá na Rússia, usando como, desculpa, essa questão do fertilizante, como isso pegou mal para a imagem do Brasil. A China é um país autocrático, a Rússia também é. A Índia também tem comportamento parecido. Não há liberdade de imprensa em nenhum desses países membros do BRICS. Então, essa aproximação, se ela for além da questão econômica, pode queimar muito o filme do Brasil, que é um país ocidental. Agora, falando da moeda única, o presidente criticou o dólar, afrontou os Estados Unidos, com razão, inclusive, quando a gente fala de dólar, a gente também está falando de escravidão econômica em muitos lugares, mas o dólar é uma moeda de um tratado internacional e não se torna uma moeda única usada internamente dentro dos países. A proposta do presidente Lula é criar uma moeda única no BRICS. E por que uma moeda única poderia ser um desastre? Apesar de parecer uma grande solução e muitas pessoas aplaudirem, tem uma gama de perigos que envolvem isso. Eu vou explicar para vocês. O primeiro perigo é a perda de soberania monetária. O Brasil perderia completamente o controle sobre sua própria política monetária, incluindo a capacidade de ajustar taxas de juros, imprimir dinheiro e conduzir políticas cambiais independentes de acordo com suas necessidades econômicas internas. Ou seja, quem vai decidir como o Brasil vai se comportar economicamente é o BRICS. Outro ponto importante é a vulnerabilidade a choques econômicos externos. Treta com outros lugares. A economia do Brasil é fortemente influenciada por fatores internos e externos. A adoção de uma moeda única com os países ali do BRICS pode expor o Brasil a riscos de vários choques econômicos externos. Nós também estamos falando dos desafios de convergência econômica. Os países do BRICS têm economias completamente diferentes em termos de tamanho, estrutura, estágio de desenvolvimento e políticas econômicas. A criação de uma moeda única vai exigir uma maior convergência econômica entre os países membros, incluindo a harmonização de políticas fiscais, monetárias e também de câmbio. Isso pode ser um desafio considerando as diferenças econômicas e as necessidades específicas de cada país. E aqui uma questão muito grave que é o impacto da competitividade externa. A adoção de uma moeda única do BRICS poderia afetar a competitividade do Brasil, a competitividade externa. Fora, uma vez que a taxa de câmbio seria fixada em relação a essa moeda única, o Brasil poderia ser muito prejudicado, por exemplo, se ele fosse concorrer com a Índia, se ele fosse concorrer com a China, que esse é o maior parceiro comercial, mas a gente pode ter uma concorrência a algum ponto. Se a taxa de câmbio não estiver muito bem alinhada com as condições econômicas e de mercado do nosso país, isso poderia prejudicar muito a competitividade das exportações brasileiras, afetando negativamente setores econômicos dependentes do comércio internacional. Outro ponto importante são os custos de transição internacional. Essa transição para uma moeda única do BRICS vai exigir ajustes significativos nos sistemas financeiros, nos processos de negócio, contratos de regulamentações no Brasil. Ou seja, ia ter que mudar muita coisa. E no meio de uma crise que nós já estamos enfrentando, não é uma boa ideia. Isso pode implicar em muitos custos de transição e desafios de implantação, de implementação, melhor dizendo, que podem ser complexos e dispensiosos. É importante ressaltar aqui, meus amigos, que a criação de uma moeda única para o BRICS é uma proposta complexa e muito desafiadora, com potenciais benefícios e também muitos riscos para o Brasil e para países membros. Antes de qualquer decisão nesse sentido, seriam necessários muitos estudos, estudos aprofundados, não rasos, negociações detalhadas e considerações muito cuidadosas dos impactos econômicos. Também tem que ver a questão dos impactos políticos e sociais dos países envolvidos. Outra questão de extrema importância é o estreitamento nas relações com a China, que no governo Lula vai além dos interesses econômicos do Brasil. Aqui não tem nada a ver com a questão de parceria comercial. Tem que ter mesmo parceria comercial. O Brasil tem que vender. Mas a aproximação que o governo Lula está querendo ter com a China ou está demonstrando que ele tem, vai além dessa questão de negócios. É importante notar, meus amigos, que as relações internacionais são muito complexas e multidimensionais e o relacionamento entre dois países, como o Brasil e a China, pode ter várias nuances. Enquanto a China é uma potência econômica global e um importante parceiro comercial para muitos países, incluindo para nós mesmos, o Brasil, há preocupações legítimas sobre os possíveis perigos de uma aliança excessivamente estreita ou completamente dependente em relação à China. E aqui eu separei alguns pontos que são importantes para a gente refletir e que gera muita preocupação da minha parte. O primeiro ponto tem a ver também com aquele ponto que já foi citado no BRICS, que é a dependência econômica. O Brasil tem uma forte relação econômica com a China e é inegável. E é muito bom para o Brasil, em muitos sentidos, como exportações significativas e ele manda para lá para a China soja, minério, ferro, petróleo, enfim. No entanto, depender excessivamente de um único mercado pode expor a economia brasileira a vários riscos significativos. A China é uma economia com um sistema político e legal, podemos dizer assim, completamente diferente do Brasil. E mudanças nas políticas chinesas ou nas condições econômicas globais podem ter um impacto direto na nossa economia. Há também um risco de desinstru... Ai meu Deus do céu. Desin... Não vai sair a palavra. Desindustrialização. Quase que não sai. Há um forte risco de desindustrialização. Veja bem, a competitividade da indústria brasileira pode ser muito ameaçada pela crescente importação de produtos chineses. A China é conhecida por sua produção em larga escala e por ter preços muito mais baixos em vários setores, o que pode dificultar a competição para os produtos brasileiros no mercado interno e externo. Isso pode levar à desindustrialização... Acertei falar certinho agora, né? E à perda de muitos empregos no Brasil. Talvez seja por isso que o Lula decidiu taxar agora essas compras que é feita pelos aplicativos chineses, né? Muita gente está chateada com isso. Não acha uma decisão legal para o consumidor. Nunca foi. Nunca será. Mas não adianta também você taxar aí as compras nos aplicativos de venda chineses, Taxar aí as importações da China e dificultar ainda a vida do empreendedor com tantos impostos que a gente paga aqui. É difícil empreender no Brasil. Essa estreita cooperação com a China em áreas de infraestrutura, tecnologia, pode levantar preocupações sobre a segurança nacional. Como assim? A China tem sido acusada de envolvimento com ciberespionagem e roubo de propriedade intelectual em muitos outros países, o que pode representar um risco para a segurança e também para a soberania do Brasil. Outro ponto central aqui, que vai entrar em contradição com muito discurso, são questões ambientais. A China é o maior consumidor mundial de muitos recursos naturais, incluindo a soja e o minério de ferro brasileiro. A demanda chinesa por esses recursos pode levar à exploração excessiva e completamente insustentável de recursos naturais do Brasil, resultando em degradação ambiental, desmatamento e impactos negativos na biodiversidade. Outro ponto, que é o calcanhar de Aquiles da China, né? E que muita gente nem gosta de tocar. É a violação dos direitos humanos. A China tem enfrentado muitas críticas em relação a questões de direitos humanos, incluindo a supressão da liberdade de expressão, a repressão a minorias étnicas e religiosas, ou seja, fascismo e intolerância religiosa dentro da China e a violação de direitos trabalhistas. Tudo isso promovido pelo governo chinês. O apoio excessivo à China pode ser interpretado como endossar essas práticas, o que pode ter implicações éticas para o Brasil e prejudicar a sua imagem internacional. É importante destacar aqui, meus amigos, que as relações internacionais são muito complexas e dinâmicas e a cooperação com outros países, incluindo com a China, pode ter benefícios mútuos, tanto para o Brasil como para a China ou para qualquer país que se relacionar com a gente. No entanto, é muito fundamental que o Brasil e outros países ponderem cuidadosamente os riscos potenciais de uma aliança excessivamente estreita com a China e trabalhem ali para garantir os interesses nacionais, a soberania e os valores fundamentais que sejam todos esses pontos protegidos em qualquer acordo de cooperação bilateral. E é uma grande contradição. O governo do atual presidente, que bate tanto nessa tecla de inclusão, de combate ao racismo, a preconceitos contra minorias, a perseguição religiosa e afins, se aliar de uma maneira muito mais estreita com países autocratas, com países ditadores, com pessoas que perseguem seu povo e que praticam as coisas que o governo atual diz repudiar. Como é o caso da aliança, da aproximação com a Venezuela, dessa aproximação com a China. Nós não estamos falando aqui de deixar de fazer comércio com a China. Nós não estamos dizendo aqui de não ter uma boa relação diplomática. Não é essa a questão. A questão é o estreitamento de relação além disso. A mesma coisa acontece com a Rússia. Se o Brasil se aproxima demais da Rússia, ele pode ter muitos problemas por conta disso. Ter relações com essas nações, além das questões comerciais, é muito perigoso. Outra coisa importante aqui é essa afronta que foi feita pelo presidente Lula lá na China em relação aos Estados Unidos ao dólar. Ela não veio num momento adequado. Não significa que o presidente ou qualquer pessoa não possa fazer críticas aos Estados Unidos, a maneira deles agirem geopoliticamente, não possa fazer críticas ao dólar. No entanto, a possível solução que foi apresentada é muito perigosa. E isso já afasta, por incrível que pareça, possíveis parcerias estratégicas para o Brasil fora do BRICS. Pode afastar investidores. Ou seja, bem ou mal, por mais que você não goste, critique, eu tenho muitas críticas aos Estados Unidos, ao dólar e tudo mais, eu também tenho isso. Mas é o que mantém o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo no mercado global. Essa é que é a verdade. O que poderia ser feito, nós tínhamos a chance de fazer isso antes de 1994, até 98 a gente tinha uma chance para fazer isso. Doutor Enéas Carneiro avisou bastante, que era fortalecer a indústria nacional, não deixar esses poderes de fora do Brasil comprarem a preço de banana nossas riquezas naturais. E aí veio os Estados Unidos, e aí veio a China, e veio a Europa, e todo mundo fez a festa aqui. Nós tínhamos condição, naquele momento, de fazer uma transição para uma independência financeira, interna, doméstica, com muito menos danos colaterais. Ia ser um efeito curto, mas depois, assim, de uns 5 anos no máximo, nós criaríamos uma outra estrutura. E, economicamente, seríamos muito mais independentes. Hoje, somos completamente dependentes do mercado externo. E a gente depende tanto da China, com as exportações, quanto dos Estados Unidos, por conta do dólar. Porque a nossa moeda é atrelada ao dólar. Tirar o Brasil de vez, assim, agora, nesse momento, depois de tudo isso que aconteceu. Querer desvincular o Brasil do dólar, nesse momento, de uma maneira tão abrupta, vai causar um desastre na economia que vocês não fazem ideia. Vai acontecer fuga de capital, vai acontecer de empresas saírem do Brasil. O BRICS, apesar de, na tese, ser uma proposta até interessante no sentido econômico para o Brasil, traz muito mais riscos do que possíveis vantagens. Ainda mais, criando relações estreitas que vão além do sentido econômico, com países autocratas, com países ditatoriais. Isso não pega bem para o Brasil e, com certeza, vai afastar muitos investidores daqui. Mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, tá bom? É novo? Se inscreve, ativa o sininho. E eu espero vocês aqui amanhã, no nosso próximo encontro. E aí